O Fribon vencer e distanciar do quinto colocado, não é isso? Se não me engano são quatro pontos e o Abel passou isso para a gente na pré-eleção. O Abel tem passado muitas coisas para o grupo. Ano passado nós começamos mal o campeonato, então foram os pontos que fizeram diferença. Perdemos vários clássicos, se não me engano não ganhamos nenhum clássico no ano passado, fez muita diferença.